Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, quem tá aí aguardando, vamos começar. Vamos lá. Oi Elaine, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Vladimir também tá aqui esperando, Nazário Sampaio também, boa noite galera, vamos começar esse webinário? Mais um webinário da série, né, tá sendo uma jornada de quase todos os dias praticamente. Vamos lá, vocês estão ouvindo e vendo bem? Boa noite Ulisses. Tudo jóia? Vamos lá, gente, vamos começar. Elaine, eu sei que é de Niterói. Ulisses, você é de onde? Jobson, que legal ter você de novo aqui com a gente. Bacana, bacana. Pessoal, então vamos lá. As dúvidas que vocês forem tendo e as perguntas que vocês tiverem pra Vanessa, coloquem aqui no bate-papo que eu recolho as perguntas e medio e faço as perguntas pra ela, tá certo? Bem-vindo, boa noite Diego também, chegando, todo mundo chegando aí. Então só reforçando pra quem chegou agora, se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta pra Vanessa, é só colocar aqui. Vamos lá. Esse webinário de hoje, eu tô muito feliz também, todos os webinários eu falo isso, né, que eu tô muito feliz com o convidado, com o tema, mas é muito verdade, assim, foi escolhido a dedo, assim, quem é que, poxa, pode compartilhar um conteúdo legal com a galera. Então, poxa, eu chamei a Vanessa da Rocha pra falar com a gente, porque a gente, na verdade, não se conhece pessoalmente, mas a gente trocou e-mails, conhece o trabalho uma da outra, e vem se falando desde o ano passado. E, cara, foi tão bom conhecer o trabalho dela, assim, que eu senti uma identificação muito grande, porque nós somos duas jornalistas realizadoras, sabe? que vai lá e faz, acontece, compartilha conhecimento. Então, é muito legal que ela tenha topado compartilhar conhecimento com a gente. O tema dessa palestra, Segredos de uma carreira de freelancer internacional, ela tem muita coisa pra falar pra gente, pra contar várias histórias, muita coisa pra ensinar. Espero ser muito útil aí pra vocês nesse encontro, tá? Que bom que a gente tá se falando, pessoas do Brasil inteiro assistindo. E é muito legal, né, o poder da internet, o que a internet pode fazer pela gente, pra ensinar, pra aprender coisas novas. Então, assim, a Vanessa é super especial, porque ela é uma repórter investigativa em multimídia, baseada na África do Sul e no Brasil. E ela esteve em grandes veículos de comunicação lá no Rio Grande do Sul, entre 2008 e 2015. E depois ela se mudou pra África do Sul e teve experiências impressionantes, fascinantes, fantásticas. E hoje ela vai contar um pouco pra gente sobre a trajetória dela. E, claro, dar algumas diquinhas aí, pra quem quiser alçar voos pra outros cantos. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, aproveitem, esse é um momento muito legal em que você pode colocar a sua pergunta e ela responder. Então, vai valer muito, muito a pena. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Verônica, tudo ótimo. Boa noite. E aí, me fala, me fala um pouco sobre você, cara. Eu tô tão curiosa pra saber mais sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Então, Verônica, primeiro eu quero te agradecer o convite. Vai ser, enfim, tá sendo maravilhoso poder compartilhar um pouquinho de algumas coisas que eu aprendi aí no caminho. E eu admiro muito essa tua iniciativa de unir a nossa classe, unir os jornalistas em busca do conhecimento. e que, com certeza, juntos, a gente consegue se ajudar e seguir em frente. Bom, da minha trajetória, eu não sei se eu mostro agora, eu preparei aqui alguns slides só pra introduzir o assunto. Você quer que eu mostre agora ou já, o que você prefere? Ah, pode mostrar. E aí, você pode descompartilhar e a gente vai comentando, vai ter perguntas das pessoas. Pode, bem tranquilo mesmo. Então, tá. Então, tá aí, falando com a Verônica, mas, claro, falando com todos vocês que, enfim, podem mandar perguntas através da Verônica. Muito obrigada por, enfim, participar agora à noite e que seja muito útil, muito participativo pra gente. Bom, eu vou compartilhar, então, com vocês aqui a minha telinha, que é só pra eu... Eu tenho mania de falar demais. Então, hoje eu não. Vou... Deixa eu verificar. Tá aparecendo uma tela pra vocês? Tá ótimo. Estamos vendo sim. Então. Tenho mania de falar demais, tá, pessoal? Então, assim, eu não. Hoje eu vou preparar uma tela pra ser bem objetiva. Bom, a gente vai falar sobre carreira freelancer internacional. Antes, eu acho que é legal falar um pouquinho quem sou eu. Provavelmente vocês... Não sei se vocês já ouviram falar de mim. Eu não sou nem um pouco famosa. Eu sou uma repórter que atua como freelancer. Eu sou uma empreendedora digital. Eu comecei a empreender há pouco tempo na internet e tenho sido muito feliz com isso, alinhando isso com a minha carreira de freelancer. Eu sou fundadora da Agência Luz de Jornalismo, que é uma agência com foco na produção de grandes reportagens. Sou fundadora do portal recém-lançado o boitata.com, que é uma das outras coisas que eu amo, que é conteúdo sobre o meio ambiente, preservação ambiental. Convido vocês pra verem. E também sou palestrante do Café com Frila, que é um blog que eu criei recentemente pra compartilhar os conhecimentos na área do jornalismo freelancer. Bom, eu vou falar um pouquinho pra vocês, então, focar na parte da reportagem freelancer e da carreira internacional. Como repórter freelancer com carreira internacional, eu morei durante os últimos dois anos na África do Sul, continuo me dividindo entre a África do Sul e Brasil, mas durante um período eu morei direto lá. E eu fui correspondente da Globo News e da Rádio França Internacional. Fechei reportagens como freelancer pra revista Veja, superinteressante, revista Trip, BBC Brasil, entre outras. Também fechei conteúdos pra mídia internacional, agência de W da Alemanha, a OSA dos Estados Unidos, The Big Issue da África do Sul. Também na minha carreira... Mas isso não é famosa, né? Não, não, não. Tô introduzindo aqui pra mostrar pra vocês onde eu quero chegar, que eu acho que vai ser o grande lance dessa noite, tá? Quem olha assim... Uuuh, uau! Vou seguir, né? Mas esperem que vai ter o nosso pulo do gato na sequência já. Bom, como correspondente internacional, eu cobri as eleições dos Estados Unidos no Arizona, integrei a equipe de cobertura da Globo News, cobri as eleições depois do furacão no Haiti, também pra Globo News. E no Haiti, lá eu fiz um trabalho, foi bem interessante, numa área de risco, em parceria com a ONU, e por isso que vocês veem aqui nas fotinhas, eu com o capacete, porque é uma região realmente bem complicada e pra acessar só com o apoio da ONU mesmo. E aqui um frame, enfim, de um vivo na Globo News sobre a cobertura das eleições. Bom, tudo isso... Eu realizei nos últimos dois anos, pessoal. É aí que eu queria chegar, tá? Eu não estava há dois anos. Não! Eu não estava na Cracolândia há dois anos, tá? Eu estava numa TV local de Porto Alegre. Eu trabalhava como repórter na TV Com, a TV Com foi extinta, e aí o grupo RBS, que é afiliado da Globo, criou um projeto paralelo, multiplataforma, em que a gente podia exercer jornalismo digital. Foi uma experiência bem legal. E eu era repórter lá. E trabalhei um tempo no grupo RBS, tive experiência em rádio, passei pelo grupo Bandeirantes, sempre em Porto Alegre. E acho que é isso que eu queria destacar bem pra vocês, sabe? Que foi uma mudança 360 graus pra mim. Eu era repórter de uma TV local, e eu achava que o meu sonho de ter uma carreira internacional estava meio longe de ser realizado, porque na condição de repórter local, geralmente a gente tem que, né, passar por algumas etapas, chegar no eixo Rio-São Paulo, pra depois de um tempo, quem sabe, conseguir ser enviada como correspondente especial. Então, não é muito fácil, né? Além de competência, com certeza, todas as pessoas que chegaram nesse ponto têm muita competência. Precisa um pouquinho de sorte quando a gente trabalha dentro de um veículo de comunicação, sabe? Com certeza. É, exatamente. Às vezes a gente se dedica, dedica, e não vai na velocidade que a gente espera, né? E eu, enfim, eu gostava muito do jornalismo local, mas eu realmente queria mudar aí pra esse, pra esse, viver esse sonho, esse outro momento da minha carreira. Bom, como que eu consegui promover essa mudança? Mas aconteceu alguma coisa que fez você ter esse desejo de mudança mais intenso, ou não? Foi uma coisa que você estava lá construindo, e falou, poxa, cara, não vou crescer nessa empresa, o que eu vou fazer mais que isso? O que foi que te, que te aguçou a tentar alguma coisa diferente? É, eu estava há cinco anos lá, trabalhando no grupo RBS, passei, enfim, por algumas atividades, mas realmente eu queria uma coisa, algo diferente, e eu sentia que, através dos veículos de comunicação, eu não ia conseguir, eu não sabia se ia conseguir, porque eu sentia que era algo assim, que por mais que eu me esforçasse muito, não dependia tanto de mim, sabe? Dependia de vários fatores, dependia, enfim, do momento da empresa, por exemplo, a gente está no ano de Copa do Mundo, sabe? Não dependia de mim, assim, pensar, não, quero ir pra Rússia, sabe? Não, depende de um, de um todo, uma negociação dentro, dentro da empresa. e, enfim, há muito tempo, eu queria fazer um intercâmbio pra melhorar o meu inglês. E eu até em 2014, eu acho que foi, é, que teve eleições também, eu até tinha pedido licença pra fazer um intercâmbio, se eu não me engano, foi em 2014. Mas como era ano de eleições, não foi aprovado. E aí, no ano seguinte, acho que foi em 2016, que eu não, agora eu vou, eu realmente preciso. E aí, eu pedi licença pra estudar inglês. Não foi uma coisa, assim, que eu peguei e fiz um plano de carreira. Não, eu vou sair e vou sair já na condição de correspondente. Eu saí com o mero objetivo de estudar inglês, de fazer um intercâmbio. De ficar três meses na África do Sul pra estudar inglês. Só que, durante esses três meses lá, eu comecei a ficar inquieta e eu me apaixonei pelo local. Eu não, eu quero ficar aqui, eu quero experimentar uma coisa diferente. E eu caí no jornalismo freelancer por acaso mesmo. Porque eu ofereci uma possibilidade de parceria pra uma revista local, uma revista a The Big Incho, e eles aceitaram. E aí, poxa, só que eu fiz, a minha proposta de parceria naquela época, eu nunca tinha fechado uma reportagem como freelancer e muito menos em inglês. Eu tinha ido pra lá pra aperfeiçoar o meu idioma. Eu nem imaginava que seria, fecharia como freelancer. E eles me encararam como uma frila mesmo. E me pagaram, enfim, tudo. E aí, eu comecei a... Exatamente. E aí, eu abri os olhos e falei, oh, peraí, existe um caminho aí, existe uma... um outro caminho. E hoje eu olho e isso é uma coisa bem interessante, sabe? Porque às vezes a gente... A gente tá envolvido com a nossa carreira, as nossas funções na empresa, e a gente não olha pra esse outro lado, sabe? Eu fico pensando se desde o tempo da faculdade eu tivesse essas ideias de oferecer reportagens para os veículos de imprensa, as coisas poderiam ser bem diferentes, sabe? Porque eu só despertei pra isso muito tempo depois. E eu comecei a pensar, gente, mas imagina quantos assessores de imprensa, sei lá, existe um assessor de imprensa que atua na área da saúde, ele pode, e se ele, enfim, domina o idioma, domina o inglês, ele pode oferecer uma reportagem para uma revista norte-americana, existe muita demanda lá, sabe? E aqui no Brasil também, ele pode oferecer, nada impede que ele ofereça uma reportagem, que ele tem uma sacada, ele ofereça uma reportagem para uma revista brasileira e fecha esse conteúdo, sabe? E é uma coisa assim, que quando a gente descobre, parece tão óbvia, mas fica esfumaçado ou velado enquanto a gente está na mídia tradicional, né? Exatamente. Quando a gente está lá, parece que só existe aquilo e parece que aquela é a melhor opção possível para a gente estar. Exatamente. E não existe muita coisa no mundo. isso, exato. E, nossa, eu tinha muitas pautas, assim, que eu acho que essa é uma característica do jornalista, a gente é muito inquieto, então a gente olha para uma coisa, a gente está num almoço de família, a gente começa a olhar, hum, mas o consumo da abobrinha e começa a pensar, deixa eu pesquisar, já começa a ter ideias de pauta, né? E eu tinha muitas ideias de pauta. E agora, através da carreira freelancer, eu estou conseguindo encontrar um caminho para desovar essas pautas, sabe? Porque eu consigo usar todo esse colorido de veículos que a gente tem no Brasil e no exterior para oferecer os conteúdos e conseguir publicar os meus conteúdos. Então, tem sido uma experiência bem interessante. e isso que eu, enfim, eu contei, que eu realizei nos últimos dois anos é uma coisa muito interessante, sabe? Que isso, sempre que eu falo, enfim, compartilho a experiência sobre isso, eu procuro destacar bem porque, até então, eu nem cogitava, sabe? Eu não, foi uma mudança muito repentina e eu acho que isso entra muito da gente abrir os nossos horizontes e pensar nas possibilidades que a gente tem e acreditar no nosso potencial, sabe? Porque se há dois anos eu falasse sobre essas coisas, ia ficar um pouco distante para mim que cobrir umas eleições fora do país, nossa, mas eu mal estou cobrindo aqui na minha cidade, sabe? E foi, eu acho que essa mudança ela é bem interessante, foi bem interessante para eu acreditar mais no meu, no meu potencial e desenvolver mais as minhas habilidades, porque numa carreira freelancer a gente tem que ser absolutamente multimídia e a gente tem que investir constantemente no aperfeiçoamento e na qualificação, porque os veículos de comunicação, por eles, eles já conseguem cobrir as pautas através da equipe deles, então o repórter freelancer tem que ser aquela pessoa que vai oferecer a pauta diferente, que aquele da redação não tem, sabe? Então isso, com isso a gente acaba exercitando muito mais a, enfim, a criatividade, pesquisando histórias em todos os lugares e alternativas para a gente contar as histórias de formas diferentes e isso desenvolve bastante assim, a criatividade, tem sido bem desafiador. Você comentou assim, a importância da gente se atualizar e tal, você chegou a fazer curso de multimídia, alguma coisa da internet? Sim, eu tenho investido totalmente, assim, enfim, eu sou multimídia porque durante um período, durante um bom período eu trabalhei com televisão e também trabalhei com rádio, mas a parte de impresso, revista, enfim, jornal, eu não tinha trabalhado tão intensamente. Então, nos últimos tempos, se eu olho, por exemplo, as minhas primeiras reportagens no impresso, hoje eu olho, nossa, podia ser diferente, sabe? Então, um curso exatamente, não, eu não fiz, mas o que eu tenho procurado fazer é trocar experiência com os nossos colegas, as pessoas mais experientes em cada área e tenho procurado aprender, enfim, me qualificar, buscar, agora, por exemplo, é o momento que eu estou empreendendo na internet porque, enfim, quem segue uma carreira freelancer, ele tem que estar aberto para a instabilidade que a gente encontra, enfim, porque não é um, você não tem uma renda segura, você trabalhou todo dia e chega no final do mês e tem aquela renda certa, tem bastante instabilidade, então, a gente tem que ser empreendedor, então, nos últimos tempos eu tenho trabalhado com projetos na internet e eu tenho aprendido mais sobre marketing digital, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Trabalhar com marketing digital, eu sempre trabalhei em veículos de comunicação e a gente nem parava para pensar em SEO ou em como atrair o público para ler os nossos conteúdos e hoje eu tenho me dado conta com uma realidade totalmente diferente que eu, nossa, eu nem imaginava que eu trabalharia com isso, assim, sabe? Então, isso tem sido muito importante, né? Se a pessoa quer crescer ou deseja outras coisas e às vezes lá no veículo tradicional ela até perde o propósito do que ela está fazendo, né? Às vezes ela só quer terminar o plotão e não casa e pronto e talvez colocar um projeto no ar e ter que estudar marketing digital e não dá para contar mais para o profissional que vai lá e entrevista e volta e acabou, né? Ele tem que saber muito mais. Então, a galera do Realize que está assistindo está bem na fita, hein? E tem conteúdo lá, nem a gente de isso. Mas, por isso legal, Vanessa, tem um monte de perguntas aqui. Quando você quiser dar a pausa para a gente fazer. Podemos fazer. Podemos ir para as perguntas. Beleza. Vamos lá. Tem duas perguntas parecidas aqui. A Juliana perguntou se você é fluente em quais idiomas? Ou em qual idioma? No português e no inglês, só. Beleza. E o Esdras perguntou que quando você chegou na África do Sul, qual era seu nível de inglês? Intermediário. Intermediário e, assim, não era um... Não. Eu era... Eu não me sentia segura para falar. E eu fiquei dois meses, assim, eu não saía... Eu fiz um intensivo e eu não saía da escola, da sala de aula, assim, sabe? Coloquei metas, 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 metas. E quando a gente coloca metas, a gente consegue. Então, em um período de dois meses, eu realmente tive uma mudança bem intensa, tanto que eu consegui fechar a reportagem e aí acabei prolongando o meu tempo lá e ficando mais tempo e depois fechei as reportagens no exterior. Mas uma coisa interessante é que todas as reportagens que eu faço, enfim, que não são no meu idioma nativo, eu tenho uma professora que sempre revisa para mim que ela é, enfim, nativa na língua, porque dependendo da região tem expressões que a gente não domina, enfim, escrever no nosso idioma já é um grande desafio, escrever em outro é maior ainda. Então, assim, para... Você me inspira muito, Vanessa, porque, cara, às vezes a gente não precisa ter o 100% do idioma, né? Se a gente contar com alguém para dar uma forcinha, para ajudar ali, pô, já faz uma grande diferença. Muito legal. Exatamente. Exatamente. tem mais perguntas aqui. A Juliana perguntou se você planejou a carreira ou as coisas foram acontecendo e aí você respondeu, né, que as coisas foram acontecendo mesmo. Chegando no intercâmbio você viu que poderia fazer uma parceria com uma revista local e foi assim, certo? Uhum. Beleza. O James perguntou como é o processo para conseguir os trabalhos como freelancer? Você vai na tentativa, você procura no site, entra em contato, liga, como é que funciona? Ligar sem pensar. De jeito nenhum. Assim, eu até depois, no final, se vocês quiserem acessar, eu posso mostrar para vocês. Eu criei um blog dentro do... Ele é Café com Frila. fica dentro da agência Luz, agluz.com barra Café com Frila. E ali eu compartilho essas questões bem práticas. Por exemplo, para conseguir um Frila, tá? Não existem páginas locais em que tenha os editores dizendo, ah, estamos à procura de repórteres para fechar um conteúdo. Seria maravilhoso se tivesse, mas não tem. Nos Estados Unidos, na África do Sul, tem associações de jornalistas freelancers, mas aqui no Brasil isso é muito desorganizado. Enfim, inclusive o jornalista freelancer ele é meio estigmatizado, meio marginalizado no jornalismo brasileiro, porque ninguém cria essa expectativa, hum, eu vou ser um jornalista freelancer. Geralmente é um profissional que ele está num período de mudança, saiu de uma carreira, está migrando para outra, tenta fechar uns frilas, não existe. É difícil encontrar pessoas que realmente vivam durante muito tempo de frila aqui no Brasil. Isso por uma questão bem variada em relação à nossa formação da mídia, a característica dos nossos veículos de comunicação no Brasil. Engraçado que nos outros países essa impressão de ser frila é totalmente o contrário, é muito mais valorizado você ser frila no exterior do que trabalhar numa empresa, e aqui não, é mais importante você encher a boca para trabalhar aqui, para dizer que trabalha num grande veículo do que ser frila, porque aqui ser frila dá uma impressão de que você está fazendo bico para viver. Exatamente, exatamente. E nos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa super comum, acho que foi essa semana que eu li até uma notícia de que eles estão dormindo melhor, os jornalistas norte-americanos estão dormindo melhor e estão economizando mais energia, enfim, consumindo menos, porque estão deixando de se deslocar tanto, fazendo home office, trabalhando em casa e vivendo já essa realidade diferente. Ah, é só que me dá. É, é bem, lá é bem comum, lá existem, por exemplo, aqui eu faço treinamento para quem quer ser frila e, enfim, é um público totalmente diferente, mas lá existem pessoas especializadas nisso e existem cursos extensivos tratando sobre isso, existem pessoas que trabalham a vida toda como frila porque existe mais procura por esse tipo de profissional. Aqui no Brasil é bem diferente, é bem diferente mesmo e eu acho que esse, inclusive, é um ponto, pelo menos para mim, é um ponto crucial. Eu não trabalho só com os veículos do Brasil, porque senão eu não conseguiria pagar as minhas contas. trabalho com os veículos do exterior também para eu conseguir formar uma rede em que eu consiga fechar bastante conteúdo. E em relação à pergunta dele, como a gente fecha, então, os frilas? É o J, qual é o nome dele? Jem? Jem. 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 Eu criei uma planilha de pitch, Jem. Essa planilha de pitch é assim, é uma forma de criar uma metodologia para transformar uma questão incerta numa questão um pouquinho mais certa, que é fechar trabalhos como freelancer. Então, assim, através dessa planilha, eu vou colocando, eu coloco uma meta de quantos veículos que eu tenho que entrar em contato, quantas pautas que eu tenho que oferecer por mês para conseguir fechar determinada quantidade de trabalho, de reportagens, de conteúdos, para eu ter a renda que eu estou almejando. Então, eu sei... Nossa, e você, tipo assim, o mais legal foi que você foi testando e experimentando muito quando eu chegar nessa planilha, né? Exatamente, porque a gente não... Trabalhar em casa é um desafio bem grande, porque eventualmente a gente quer acordar um pouco mais tarde, eventualmente a família não compreende que a gente trabalha de noite, eles ficam te ligando quando você está fechando o texto. Então, assim, a gente tem que ter muita, muita, muita determinação e organização. E no caso dessa planilha, eu sei quantas horas por dia, mais ou menos, eu tenho que trabalhar, eu consigo organizar isso, né? Então, como é que eu faço? Seria uma questão de probabilidade. Por exemplo, você tem uma planilha, você tem uma meta para cumprir no sentido de quantas pautas você tem que mandar como sugestão para essas revistas, esses veículos. Então, é meio que por probabilidade, assim, então, se eu mandei tantas, provavelmente alguém deve me responder. E aí, mais ou menos assim? Exatamente. Inclusive, eu trabalho para ir aumentando a minha taxa de aceitação. Ao longo do tempo, ao longo dos meses, a minha taxa de aceitação, ela vai aumentando. Por exemplo, quando eu comecei como freela, eu não sabia o que os veículos, que tipo de pauta que os veículos costumavam aceitar, eu não sabia quais veículos que aceitavam freela, eu não sabia que tipo, enfim, como se fazia a abordagem, a negociação, e esse foi um processo que eu fui aprendendo, enfim, toda essa metodologia. Então, o que que acontecia? Nos primeiros meses, eu oferecia muitas pautas que não tinham nada a ver com o veículo, que não tinham nada a ver, por exemplo, com o momento histórico que a gente estava passando, não adianta, se você está num período em que está tendo uma grande questão no Congresso ou nos Estados Unidos, está tendo uma grande enchente, não é o melhor momento para você oferecer também, tem que saber o momento, ou você oferece uma pauta que tenha relação com aquilo que está acontecendo, sabe? Então, assim, todos esses macetes que eu fui aprendendo no caminho foi fazendo com que a minha taxa de aceitação fosse aumentando, e através dessa planilha de pitch, que é de ofertas, de pauta, eu fui percebendo o aumento na taxa de aceitação. Hoje, por exemplo, eu consigo ter uma ideia, por exemplo, eu sei de cabeça, mais ou menos, sabe? Ah, esse veículo, eu tenho essa pauta e eu sei que eles vão aceitar se eu, ou se não for essa, aquela outra eles vão aceitar. Você acaba conhecendo a característica do... Isso, e também tem que ficar ligada no local que eles querem saber, né? Tem que estar dentro e tentar entrar na cabeça do editor que vai te aceitar. Isso, e você acaba desenvolvendo uma relação, conhecendo os editores melhor, então você já consegue sentir mais ou menos o que ele espera, enfim, de você. É muito interessante também criar uma rede, aqueles veículos com que você costuma oferecer pra... pra... pra ter aqueles trabalhos certos, sabe? porque não dá pra... É ótimo explorar, conhecer veículos novos, oferecer pra outros lugares, mas é bom ter aqueles que é confirmados, que são confirmados, assim, que você vai conseguir pagar suas contas. Não dá pra viver sempre na... na incerteza e na instabilidade. E é isso. Aí o processo de entrar em contato é sempre através de e-mail. Imaginem só, eu acho que talvez uma parte aí do pessoal que tá nos assistindo trabalha em redação, vocês sabem a loucura que é uma redação. Aí se liga alguém, ai, oi, meu nome é Vanessa, eu gostaria de oferecer uma pauta. Nossa, não. Ele já te odeio, né? Ele já voltou, já. Já voltou, já. Eu cometi um erro, assim, nos primeiros meses de oferecer e aí depois eu fui, enfim, conversando, conhecendo melhor e eu vi, nossa, de jeito nenhum oferta de pauta por telefone de maneira alguma. E é sempre por e-mail. E aí também, então, quando eu faço os cursos presenciais ou online sobre treinamento pra quem quer ser freela, eu mostro a metodologia de como compor esse e-mail, como oferecer a pauta pra aumentar as chances de aceitação. E é isso. Tudo é técnica, né? Que a gente vai desenvolvendo pra conseguir ter uma frequência de publicação e de conteúdos. E eu acho que outro ponto interessante também é a questão do empreendedorismo que você, enfim, tanto fala, né, Verônica? Porque quando a gente sai de um veículo e a gente trabalha por conta própria e o freelancer ele é um profissional independente, ele é necessário empreender, é necessário. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu CNPJ como MEI, porque o primeiro freela que eu fiz, nossa, quando eu recebi foi o dinheiro menor do que eu tinha combinado. Eu, como assim? Aí houve um engano, não, teve desconto de NSS, imposto de renda. Então, só aquele valor que me descontaram já deu uma grande diferença, tanto é que eu fiz o MEI, fiz o CNPJ e a partir disso foi por acaso também que eu comecei a empreender. Porque a partir do meu CNPJ eu, hum, agora eu tenho CNPJ, posso fazer isso, posso fazer isso, hum, já registrei com o nome da agência que eu sempre quis ter e aí comecei a desenvolver atividades na minha agência e foi, e foi, foi muito interessante. Eu acho que isso de empreender é, é, é fundamental, assim, quando a gente quer ter uma carreira freelancer, não tem como só viver dependente dos veículos, sabe? E, eu acho que para qualquer coisa, assim, eu acho que mesmo quem trabalha em redação, quem trabalha no veículo de comunicação, nada impede que tenha projetos paralelos, sabe? E eu, enfim, conheço muitas pessoas criativas que têm projetos paralelos, ah, trabalha tatuador também, faz camiseta, tem projeto na área do meio ambiente, é isso, a gente, a gente está aí para, a gente é jornalista porque a gente tem um senso de coletividade, a gente sente as pessoas, a gente é vivo, a gente gosta disso, a gente gosta de estar presente, de compartilhar, então, eu acho que a gente tem que arriscar e seguir em frente. Ah, legal demais, legal demais. A Beatriz perguntou o seguinte, mas, assim, qual é o segredo para as matérias serem aceitas? É necessário ter um caderno de contatos, por exemplo? Digo, como fazer com que sua pauta não se perca em meio a milhares de outras sugestões? Tem como dar uma, tipo, palhinha ou realmente é interessante que a pessoa faça seu curso e veja toda a metodologia? Claro que tem como dar uma palhinha. Assim, não, não é necessário ter uma lista de contatos e isso, assim, eu já coloquei desde o início, assim, eu fiz questão de começar me apresentando, falando desses grandes veículos de comunicação aí que eu trabalhei, mas, assim, é num passado muito recente. Há dois anos eu trabalhava numa TV local, sabe? Eu trabalhava em Porto Alegre e num negócio local e eu não imaginava isso. Vocês acham que lá de Porto Alegre eu tinha contato com os editores do eixo Rio-São Paulo? Não, eu não tinha, eu estava absolutamente fechada na minha comunidade da minha cidade, eu não tinha. Então, assim, todos esses contatos que eu desenvolvi foi de um tempo para cá e ninguém me apresentou, ninguém, sabe? Eu fiz contato com essas pessoas pela primeira vez sem eles nem sonharem que eu existia, sabe? E sempre por e-mail? Sim, sempre por e-mail. Assim, dependendo da situação, assim, pode ser um processo seletivo em que o editor ou, sei lá, o chefe de reportagem queira falar com você, pode acontecer. Então, assim, já aconteceu de eu fazer Skype com o editor para ele me conhecer melhor e para ver se eu existo, né? Enfim, para ver, enfim, para conversar, para ver qual é que é a minha, já aconteceu. Mas, assim, isso parte, geralmente parte deles e é quando você pretende fazer um contrato, como foi o caso da... Quando você vai fazer uma participação prolongada como correspondente, como foi o caso da Globo News, como foi o caso da Rádio França, eu oferecia conteúdos sistematicamente para eles. No caso da Globo News, eu era o contato na África do Sul deles. Quando eu fui para o Haiti, eu era o contato deles no Haiti. Então, eles precisam me conhecer melhor e no caso da Rádio França é a mesma coisa. Eu era o contato deles na África do Sul. Então, a gente conversou, enfim, fez uma chamada e conversou. Mas, assim, quando são reportagens individuais, absolutamente não. Assim, eu até mostro, dou uma ideia de um modelo de e-mail, de como você se apresentar, de você pontuar, enfim, quem você é, a sua pauta, mas é muito simples, na verdade, o processo, sabe? Você, olá, meu nome é Vanessa da Rocha, sou uma jornalista da cidade de Tal, estou muito atenta a uma questão que está acontecendo aqui na minha região e acho que pode valer um bom conteúdo para a revista X. A situação é a seguinte, aí conta a história, coloca uma apuração inicial ali, nananana, mas, em geral, é por e-mail. e, claro, no final, você vai colocar ou o seu site ou o seu LinkedIn, algum contato para que o editor lhe conheça melhor, né? Enfim, mas o contato é por e-mail e eu até é meio surpreendente, assim, porque, em geral, as pessoas pensam que, nossa, mas, assim, para eu escrever na tal revista que é conceituada, fulaninho vai ter que me indicar, nossa, não conheço ninguém, como é que eu vou chegar? Não, gente, às vezes, as barreiras estão na nossa cabeça, assim, sabe? Não é você sabendo, né, se apresentando. Muita gente está aqui no bate-papo falando, poxa, mas eu falo um monte de línguas e, caraca, nunca tentei, né? Nunca tentei. A barreira só estava nela, né, na pessoa. Exatamente, exatamente. É, isso, assim, eu sempre falo, eu sempre mostro, assim, gente, olha só, se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? Porque é isso, sabe, é isso, não tem absolutamente nada de especial, assim, sabe? Foi perseverança e foi seguindo uma metodologia, porque, às vezes, a gente não sabe o caminho, até então eu não sabia esse caminho, e eu aprendi esse caminho, enfim, sozinha, e estou disposta a compartilhar para que mais pessoas se realizem, sabe? Publiquem as suas reportagens, contem as suas histórias, realizem seus sonhos. Entendi, pô, muito legal, cara. Bom, tem várias perguntinhas aqui ainda, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui, pegar direitinho, organizando uma pautinha. Bom, a Juliana perguntou como é que foi sua experiência na revista alemã, muito diferente de outros países? Muitos dos materiais que eu fecho, eu fecho à distância, eu não viajei lá para a Alemanha para fechar o conteúdo para eles. Eu estava na África do Sul e tinha uma pauta que eu sabia que rendia conteúdo para o mundo todo, que era sobre as favelas de brancos, os brancos marginalizados, favelas só de pessoas brancas na África do Sul. E essa pauta não tinha sido muito abordada, então eu ofereci para uma revista brasileira. Isso também faz parte de uma metodologia, para quem eu vou oferecer, para qual tipo de veículo essa história rende, para, eu sabia que rendia para mais veículos, então eu ofereci para uma revista brasileira, mas eu sabia que rendia para a mídia internacional também. E para a mídia internacional eu cheguei na DW através de um programa de rádio deles e foi exatamente o mesmo processo, entrei em contato por e-mail, contando a história, questionando se eles tinham interesse, eles se interessaram, pediram mais detalhes, enviei, e foi material de rádio e isso é bem interessante porque as pessoas nem existem, as pessoas, a gente, não para para pensar na quantidade de veículos, às vezes a gente fica tão focado aqui na nossa região e no Brasil, mas assim, existe TV, rádio, jornal, revista, internet, no Brasil e em 190 países também, entende? Então, ali no caso foi uma matéria de rádio, aí você vai pensar, não, mas o meu sotaque, coisa e tal, sabe? eu pontuei, olha, eu não estou segura para gravar, mas posso fazer o roteiro de rádio, tudo tranquilo, posso fazer as entrevistas, conduzir, aí eles pediram, não, grava e qualquer coisa a gente grava por aqui, e aí eu, mas eu não quero gravar, gravem por aí, porque eu sei que é possível que eles gravem lá pela redação, eu não me sentia segura, sabe? Eu ia demorar muito tempo até ficar com a entonação perfeita, eu não, eu sei que eles podem fazer por lá, porque o que eles queriam era a reportagem, o conteúdo, as sonoras, o barulho de caminhar, a chuva, todo esse conteúdo, contar a história, fazer o texto, eu podia contar, e aí fiz toda a negociação com eles, negociei, negociei o orçamento, porque não era exatamente na mesma cidade, região que eu estava, e foi isso, assim, foi uma experiência bem interessante, eu acho que eu já tinha trabalhado com rádio aqui no Brasil, mas assim, reportagem grande para a rádio, para um veículo no exterior, foi bem bacana, bem diferente, assim, mas o processo muito parecido com os outros, não nada. Entendi. Vanessa, cara, tem uma curiosidade aqui, tomando conta do bate-papo da galera. Eu sei qual é, sempre essa curiosidade, vai lá. Sua Xará, Vanessa Barbosa e a Giovana Nassi, elas fizeram uma mesma pergunta, foi o seguinte, já aconteceu de você vender uma pauta, o veículo não aceitar, e passando um tempo o veículo publica a matéria baseada na sua ideia, mas assinada por um repórter da casa? E a Giovana, você não corre o risco de o editor ou o veículo usar a sua ideia sem chamar você para fazer o serviço? Como isso acontece na prática? Olha, aconteceram coisas assim quando eu trabalhava em veículo. Como assim? De estar trabalhando uma história e outro colega também, coisas desse tipo. Enfim, mas na condição de freelancer, vamos ver. A sua conta era muito boa, eles poderiam colocar alguém da casa para fazer e fizeram isso, nunca aconteceu. É que as ofertas que eu geralmente faço são de locais em que eles não têm outra pessoa para cobrir. Ah, saquei. Então, por exemplo, lá na África do Sul eles não iam enviar alguém para lá, fechei material também do Uruguai, não iam enviar do Haiti, não iam enviar dos Estados Unidos. Aqui do Brasil, eu fechei muito pouco material aqui do Brasil. Mas não aconteceu. é você oferecer onde eles não estão. É, assim, a gente tem que ter algum tipo de diferencial, assim. Ou a gente apresenta uma pauta que alguém da... Geralmente é assim, a gente tem que oferecer uma pauta que alguém da redação não vai fazer. Se você está pensando, por exemplo, ah, os macacos estão morrendo, as pessoas estão agredindo macacos no Brasil, coisa e tal, vou oferecer essa pauta. Isso uma pessoa da redação pode fazer, sabe? Você tem que procurar ou uma sacada que seja muito sua, que assim... Que seja improvável que outra pessoa tenha essa sacada. Ou um levantamento, uma apuração que seja característico seu, ou de algum local que eles não tenham um repórter que eles não estejam. Sabe? Mas, assim, precisa ter um grande diferencial. Então, tendo esse grande diferencial, dificilmente vai acontecer uma situação dessas, sabe? Deles... Porque, assim, em geral, os veículos de comunicação, o que eu sempre digo é que a gente tem que oferecer nos grandes. A gente tem que pensar grande e oferecer nos grandes. Até mesmo porque os pequenos não têm muito dinheiro para pagar. Então, tem que focar nos maiores. E, em geral, eles não estão muito preocupados, assim, ah, não, não vou gastar com frila. Não! Todos os veículos grandes têm orçamento e eles pagam e pagam bem os frilas. É só oferecer uma boa história. É só isso. Eles nunca vão deixar de publicar uma boa história por algum motivo. Se a história for boa, vai fechar. E aí, aproveitando, que também é uma outra pergunta que não quer falar do bate-papo, é, como que você define o preço do seu frila para esses, para essas, para esses veículos internacionais? Assim, já que você está falando que, cara, não é por conta do preço que eles vão, não vão fechar. Como que pode ser o preço? Os veículos internacionais é, geralmente é mais simples porque eles já têm um valor estabelecido. Eles que colocam o valor. São eles que falam o valor? Exatamente. Então, isso é, por exemplo, o da DW já tem um valor fixo, sabe? Vou dar um exemplo, tá? A DW pagou 356 euros por um roteiro de rádio. Isso dá o quê? Dá quase dois mil reais. Então, oferecendo a história certa, vai fechar. E o pagamento, geralmente, dos veículos internacionais, como eles são mais organizados e eles trabalham com uma grande quantidade de conteúdo, eles colocam o valor. Em geral, é assim. Aqui no Brasil... Essa transição de pagamento, e essa já é uma dúvida minha, eles fazem de forma mais fácil e desburocratizada também, por exemplo, por Paypal, ou coisa do tipo, ou... Isso. Isso. É bem mais fácil. É bem mais fácil porque é por Paypal, pode ser depósito bancário, mas assim, a gente tem um código internacional do banco, é só informar que vai chegar e dá para liberar até online o dinheiro na conta, a taxa é bem pequena, não tem problema nenhum. Vamos pensar. E, em geral, não tem desconto quando é pagamento internacional, tem mais isso. Quando a gente fecha um freelancer, na condição de pessoa física aqui no Brasil, a gente vai ter um desconto de quase 20% de INSS e imposto de renda. Então, nesse caso, é melhor ter CNPJ. E a pergunta dela era... Não, a minha era sobre... Mas eu acho que eu não acabei de responder a dela, era... Se corrompia... colocar o valor. Tem mais uma coisa em relação a colocar o valor, que é o seguinte, quando o veículo é do exterior, pelo menos, assim, todos que eu fechei, eles colocaram um valor e, assim, eram valores bons, ótimo, maravilha. Agora, aqui no Brasil, é um pouquinho mais difícil, porque, eventualmente, é a gente que tem que colocar o valor. A gente dá a história e, eventualmente, eles perguntam quanto que você vai cobrar. E isso, nossa, não é algo bem... bem complicado. Não existe uma tabela, não existe um valor. Existem veículos aqui no Brasil que já têm um valor fixo que eles pagam por histórias dentro daquelas características. Mas muitos pedem para você colocar o valor. E aí, eu tenho uma dica, que é você calcular quanto que vale o seu dia e quantos dias você vai se dedicar para aquela história. Então, eventualmente, eu já fechei trabalhos com valor muito baixinho. E aí, depois eu pensei, gente, mas eu não podia ter aceitado porque eu sou absolutamente contrária a fechar texto por valor baixo. Porque eu acho que isso é uma desvalorização do jornalismo. Se a gente topar pagamento baixos, pagamentos baixos, a gente vai, enfim, caminhar para a desvalorização. Mas, uma vez, eu fiquei pensando comigo, nossa, mas não é possível. Eu cobrei muito pouco. Eu cobrei, não. eles colocaram um valor e eu aceitei um valor muito baixo. Mas, depois eu raciocinei o tempo que eu levei para fazer. E foi um tempo muito pequeno. Foi uma matéria muito simples. Não envolvia muita apuração. Era mais, assim, se concentrar no texto, baixar a cabeça e trabalhar, entende? Então, isso, essa metodologia de cálculo é ótimo. Você pensar quanto tempo você vai demorar para fazer aquele conteúdo e quanto que vale o seu tempo, né? quanto que vale o seu dia. Então, é isso. Beleza. A Nayara Leão, que se for a Nayara Leão que eu estou pensando, ela está em Portugal. Diga aí, Nayara, no bate-papo, se é isso mesmo. Ela perguntou, uma pergunta que você já respondeu, que é como fazer o primeiro contato com o veículo, ir lá na cara de pau, mandar o e-mail mesmo, né? E garantir que a proposta de pauta será vista e avaliada. Eu acho que não existe essa garantia. Certo, Vanessa? É, não existe a garantia, mas vamos ver. Eventualmente, quando eu ofereço para veículos de imprensa, grandes veículos no exterior, eles recebem tantas propostas que eventualmente pode acontecer deles não responderem. Mas, em geral, eles respondem. Depende se a pessoa vai oferecer para onde exatamente. mas o que eu sempre recomendo é o seguinte, você fazer um trabalho de investigação, ir lá e descobrir tal redação, tal jornal, eu sei que essa pauta combina com eles, quem é o editor-chefe, quem é o palteiro, quem é o responsável pela pauta. pesquisar, vai em LinkedIn, vai no Twitter, no caso das revistas, tem aquele aplicativo maravilhoso que é o GoRead, que eu sempre recomendo, que ali você tem todas as revistas e você consegue acessar o grupo, abriu, e ver quem é o editor-chefe. Geralmente, quem assina o editorial é quem vai receber a sua proposta de pauta e o e-mail dele está ali. Então, vale muito a pena. Essa foi uma das perguntas que fizeram, se você mandava o e-mail direto para o editor mesmo. Então, uma maneira de ver é quem assina o editorial é quem você deve mandar o e-mail. É isso? É, no caso da revista, sim. No caso da revista, geralmente, quem assina ali, aquela carta do editor ali, geralmente, é quem recebe. No caso do jornal, é um pouco mais difícil, né? Então, eventualmente, a gente recorre à pesquisa na internet ou a amigos, contatos, para descobrir quem é o editor-chefe, quem é que vai receber a pauta. Nunca enviar para e-mail geral da redação, porque nunca vai chegar. É muito difícil. Tem que descobrir quem é a pessoa certa, quem é a pessoa que aceita pautas. E essa pessoa, geralmente, vai responder. Olha, só se a sua proposta, sei lá, não seguir, porque, mesmo que eles não queiram, eles vão responder, sabe? E eu, assim, dentro dessa planilha, eu sempre coloco, a gente tem que ter persistência. Então, eu coloco a minha oferta, o dia que eu ofereci, e depois eu volto. Depois de três dias, ou uma semana depois, eu volto. Não me respondeu, eu entro em contato, reencaminho o e-mail, questiono, porque quem trabalha em redação sabe a quantidade de e-mails que a gente recebe. São muitos, então pode acontecer da pessoa não ver o e-mail. Mas, em geral, você vai receber resposta. É porque, a própria Nayara, que fez a pergunta, comentou que ela está frilando, mas eles demoram muito para responder, e aí ela fica com a pauta pendente, sem poder oferecer para o veículo. Tem alguma sugestão para utilizar isso, quando eles demoram muito? Sim, eu geralmente faço assim, eu penso, numa pauta, eu tento ela otimizar ao máximo, porque pesquisar uma pauta, enfim, mergulhar numa pauta dá bastante trabalho, né? Então, por exemplo, fui, quando eu fui para o Uruguai, para fazer um material sobre a maconha, eu fui e pensei, não, vou fazer um material também sobre turismo, vou fazer um material também sobre as vinícolas. Fui pensando em possibilidades. Então, assim, uma pauta, ela pode ter vários desdobramentos. Aí, cada desdobramento pode ter um grupo de veículos de comunicação. Então, por exemplo, a pauta de turismo no Uruguai tem um grupo de veículos de comunicação que eu posso oferecer. A pauta sobre a maconha tem um grupo de veículos mais focados na área da política. A de vinícolas tem revistas que tratam só sobre vinhos. Aí, eu já tenho três pautas. dessas três listas, eu vou pegar o primeiro de cada um. Então, por exemplo, de turismo, vou pegar a revista mais badalada, vou oferecer. Vou esperar uns três dias a uma semana. Não me respondeu, cobro resposta. Cobrei resposta. Não respondeu, paciência, perdeu, playboy, vamos para a próxima. Aí, vou para o segundo da lista até fechar a minha pauta. Entende? Então, assim, eu não vou ficar a vida inteira oferecendo aquela pauta para o primeiro da lista. Ofereci a primeira vez e cobrei resposta, não respondeu porque estava ocupado, porque não teve interesse, vou para o segundo da lista. Por isso que, geralmente, fecha, porque se a pauta é boa e se você tem persistência, você segue essa metodologia e vai dar certo. É um bom caminho. Caramba, eu estou até animada também. para tentar experimentar. Muito legal. Bom, vamos lá. Próximas perguntas que as pessoas estão aqui enlouquecidas. Vamos lá. A Keisiane, ela mandou uma pergunta muito parecida com a do Gustavo. Eles querem dicas para quem pensa em trabalhar como finança. Para quem quer começar, você tem sugestões? Tenho, tenho sugestões. Eu vou aproveitar, eu vou abrir aqui mostrar para vocês o blog, que ali, o que eu faço? Eu ainda vou incluir conteúdos mais avançados, mas ele ainda está no conteúdo meio nível básico, porque eu fui conduzindo de uma maneira que, deixa eu botar aqui, café com frila, agência, já vou compartilhar com vocês aí, agência Luz, e aí eu vou entrar no blog, café com frila. porque eu acabei conduzindo os conteúdos do nível básico até o nível mais avançado. E ali tem todo um passo a passo para carregar aqui. Muitas dúvidas que as pessoas estão colocando aqui no bate-papo, elas podem encontrar aí no seu site, tenho certeza. É, eu vou compartilhar agora, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Está meio lento. Agora eu vou entrar aqui no Hangouts e vou compartilhar com vocês a tela. Deu. Não. Compartilhando. Deu? Já estamos vendo. Aqui, ó. Do mais básico, então, é agencialuz.com, é isso? É, agencialuz.com barra café com frila. Frila com dois e's. Por exemplo, jornalista freelancer, vale a pena ser um no Brasil? Eu coloco os pontos positivos e negativos. Aqui uma pergunta muito comum, quanto ganha um jornalista freelancer? Tem a diferencial, veja o que leva um editor a contratar um freelancer. Aquele ponto que eu conversei com vocês, é de sempre procurar uma pauta diferente. Alguns desafios da carreira freelancer, que, enfim, vocês vão encontrar. A questão do portfólio é muito relevante, muito importante. A gente ter consciência de quais são os nossos pontos fortes, saber como se apresentar, fazer uma assinatura de e-mail, ter uma, né, buscar, ter um perfil atualizado no LinkedIn ou ter um site para linkar para mais informações. Os veículos que aceitam pautas, em geral, todos os veículos aceitam pautas. Os grandes, pelo menos, aceitam. Então, esse não é um ponto que vocês vão ficar pensando, ah, mas e agora? Será que a revista Piauí aceita? Sim, a Superinteressante, BBC Brasil, todas. Mas se sua pauta for boa, né? Se a pauta for boa, exatamente. E-mail dos editores, que é um grande desafio encontrar em outros lugares, é comum os editores divulgarem. Aqui, não. Aqui existe uma política de não divulgar os e-mails. Então, é um desafio conseguir o e-mail dos editores. Aqui tem algumas dicas para conseguir. E aqui, fazendo contato com um editor que você, que nunca ouviu falar de você, é aquela questão que eu comentei sobre, é, através de e-mail, e até criei um caminho básico, assim, de como fazer esse e-mail, alguns pontos, algumas dicas. Dica, então, inicial, eu acho que a gente pode falar em, eu acho que, primeiro, o jornalista tem que procurar se reconhecer, saber, é, deixa eu só voltar aqui para vocês, que eu gosto de olhar a carinha de vocês. Ok. Voltou. Eu acho que a gente tem que ter um reconhecimento, assim, dos nossos pontos, do nosso diferencial, tanto nosso como profissional, tanto quanto, é, da nossa pauta, para a gente saber vender, a gente chegar se posicionando, a gente, quando a gente vai oferecer uma pauta, a gente não está implorando, não, a gente tem uma boa história para contar, e a gente está falando de igual para igual, quer a minha história? A gente não está pedindo um favor, por favor, publica a minha história. Esse ponto é fundamental, cara, se você já chegar com aquele tom de, olha, por favor, comprei a minha matéria, isso, nossa, desvaloriza demais o trabalho. Outro ponto é a questão da organização, vou mostrar aqui para vocês, essa é a minha planilha de pitch, e é tudo isso, as ofertas de pauta que eu vou fazendo, coloco o veículo de comunicação, a pauta, a data que eu entrei em contato, se foi aceito, olha a quantidade de sem resposta, sem resposta, negado, aceito, negado, no início eles nem respondiam, aí depois eles começaram a responder negando, e aí depois no final, assim, num passado mais recente, olha a quantidade de azulzinho que são os aceitos, aí começou a fechar, é quando você começa a acertar o caminho, sabe? Então leva o tempo para você entrar no ritmo, né? Exatamente, ter organizado toda a quantidade de veículos, são muitos, muitos, muitas possibilidades de veículos, a gente não precisa ficar só olhando aqui para o Brasil, tem todo um universo de veículos no exterior que aceitam conteúdos, e olha, o que eu posso dizer para vocês é que é muito, muito divertido, é muito divertido, porque, assim, eu tenho aprendido bastante, assim, ao lidar com tantos veículos diferentes, sabe? É uma linha editorial totalmente diferente, tem uma revista norte-americana, o nome dela é Ozi, eles aceitam conteúdos, enfim, de todo mundo, assim, e é uma revista fantástica, fantástica, as editorias deles são diferentes, é uma coisa totalmente diferente, assim, sabe? Então, eu tenho aprendido muito em trabalhar com todo esse colorido, assim, sabe? É bem legal, é bem fascinante, e eu acho que é um caminho que, mesmo para quem já está trabalhando, já tem um emprego formal, pode fazer, pode seguir esse caminho paralelo, sendo em veículo ou não sendo em veículo. Se você é um produtor de uma TV daqui e você domina um outro idioma, você pode oferecer a sua pauta para o exterior, não tem problema nenhum, o seu veículo de comunicação, a sua TV local, não vai ficar bravo porque você está escrevendo um artigo sobre ciência para uma revista alemã, ou, sei lá, da Argentina, que seja, sabe? Então, às vezes, a gente não experimenta essas possibilidades, mas a gente pode, a gente pode, tem muitas possibilidades aí. Poxa, incrível, é isso mesmo. Gente, já chegamos a uma hora de webinário e tem umas 20 perguntas ainda, no entanto, são perguntas que estão no site da Vanessa, no Café com Frila, agencialuns.com barra Café com Frila. Então, para a gente não se delongar ainda mais, vocês ou encontram esse conteúdo no site dela, que eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no site dela, encontrar o que tem por lá, às vezes, a sua dúvida está escrita lá de uma forma muito simples, vai lá, e podemos deixar seu e-mail para contato, Vanessa? Claro, podemos sim. Eu já vou divulgar, deixa eu ver, eu tenho o meu Gmail, ele é meio dificilzinho, eu vou divulgar o do meu novo empreendimento na internet, que é mais fácil, que é vanessadarrocha arroba oboitata.com vanessadarrocha arroba oboitata.com Em breve... Eu peço desculpas para todo mundo que está assistindo, mas é porque realmente hoje bateu um recorde de perguntas e a gente não vai conseguir responder todas essas que ainda faltam, então eu fui colocando uma atrás da outra, unindo as que são parecidas, mas a gente não vai conseguir fazer tudo aqui ao vivo. Então, dica número um, entrar no site, e dica número dois, mandar o e-mail para a Vanessa, tá? Com certeza, porque eu já estou me coçando aqui, vão ter parcerias com o Jornalista 3.0, uhuuu, e vão ter... A gente vai conversar ainda, não sei se vai rolar ainda, mas teremos mais novidades e mais parcerias, porque eu adorei a Vanessa, eu acho que vocês também, né? Então, a gente precisa compartilhar mais com o mundo. Então, mais uma vez, peço desculpas por não conseguir fazer as perguntas de todo mundo, mas é porque, se a gente quiser, nem eu, nem a Vanessa, nem vocês vão aguentar tantas horas de ao vivo, tá certo? Vanessa, tudo bem para você? Tudo perfeito, e eu quero agradecer a participação, as perguntas de todos, foi muito legal compartilhar isso com vocês, e vamos continuar em contato, mandem e-mail, entrem lá no site, tem espaço para contato, vamos reforçar essa rede, e vamos trocar experiências, vamos nos unir. É isso aí, gente, ai, que felicidade que eu estou de falar com essa moça, é tão fofinha, nossa, sabe tanto, e tem tanto a compartilhar, cara, eu me identifico muito, porque parece que a gente tem uma energia muito parecida de realização, eu senti isso logo no primeiro e-mail que você me enviou, assim, chegou chegando no e-mail, eu falei, epa, essa menina é diferente, vamos lá, vamos falar, vamos conversar, e que bom que deu certo, o quanto que você tem para ajudar as pessoas é maravilhoso mesmo, muito obrigada, como eu disse para os outros convidados especiais, estou te devendo uma cerveja. Ah, sim, quando eu for para Brasília. Hoje você está no Rio Grande do Sul. Estou em Florianópolis. Ah, tá certo, então, mas a gente vai se ver ainda muitas vezes, mesmo que seja virtualmente. Com certeza. muito, 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 muito obrigada, mesmo, a gravação vai ficar aqui para vocês, já passei os contatos, e você não tem ideia o quanto eu aprendi hoje, Vanessa, tenho certeza que todo mundo está assistindo também. Muito obrigada pela oportunidade, Verônica. Vai acontecer. Foi demais, muito obrigada pela oportunidade e parceria. E obrigada a todos que participaram. Um beijo, Vanessa. Beijo, gente, boa noite e até na próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.